Bom, e aí pensando no desenvolvimento, assim, quando a gente fala de economia, política, mobilização, comunicação, educação, na verdade a gente tá tocando em uns pontos estruturais de sistema. E eu acredito que quando a gente opta por seguir uma carreira artística, a gente ganha a nossa autonomia e tendo consciência disso a gente consegue pensar em aonde a gente quer fazer as parcerias com o sistema. A gente não tá alheio ao sistema, mas a gente tem os nossos momentos de conexão que a gente pode, de certa forma, escolher melhor com isso. E ter a clareza desses pilares sistêmicos é uma arquitetura de produção. Planejamento e mobilização, financeiro, comunicação, atividades de formação, tanto pra dentro, pra você, quanto pra fora. Ter a consciência disso eu acho que facilita da gente olhar pra arquitetura do projeto que a gente tá querendo estruturar. Então eu acho que é isso, a gente tem que cada vez mais tentar entender como cada um tá se estruturando, como cada um olha pros seus projetos e o que cada um tá fazendo. Tem muita coisa boa sendo feita, tem muito projeto bonito e o circo tem uma mística e uma poética muito foda pra gente conseguir trazer algumas contribuições nesse sentido. Acho que é isso. Que daí mais ou menos. Corta!